Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Na Ponta da Língua Vocês bem-vindos para mais um vídeo Se você não me conhece, se você é novo aqui, meu nome é Matheus E nesse canal eu venho compartilhando toda a minha jornada Toda a minha experiência de estar aprendendo inglês só assim em casa Tô completando aí agora em dezembro 3 anos 3 anos de estudo e 3 anos compartilhando todo o processo aqui na internet E hoje eu vou compartilhar algo com vocês que vem ajudando muito o meu inglês ultimamente Bom, como vocês sabem, ou então se vocês não sabem Recentemente eu venho dando aulas particulares de inglês Pequenas aulas voltadas pessoal ao nível básico Inclusive se você quiser fazer aulas comigo, entra em contato pelo e-mail que tá aqui na descrição E uma coisa que eu sempre ouvi a minha vida toda, em época de escola Até antes de eu pensar em aprender inglês É que quanto mais você ensina, mais você aprende Eu sempre ouvi isso de todos os meus professores que eu tive ao longo da vida Eu já venho dando aulas de inglês há aproximadamente aí uns 5, 6 meses E eu posso afirmar que isso é a mais pura verdade Bom, o que tem a ver tudo isso que eu tô falando até agora Agora com o título do vídeo, eu tô recomendando vocês a dar aula de inglês Não, pelo menos não necessariamente Mas sim, trabalhe com bastante revisão nos seus estudos Como eu já tô num nível um pouco mais avançado E venho dando aulas voltadas pessoal ao nível básico Na hora de preparar e até mesmo das aulas Eu venho revendo praticamente tudo que eu estudei nesses 3 anos E essa revisão, rever esses assuntos novamente Vem acrescentando muito no meu inglês E você fazendo isso, você não precisa necessariamente Todo dia ficar revendo, sei lá, o verbo to be Todo dia ficar refazendo exercícios, aquela coisa chata Mas uma vez ou outra, dê uma folheada lá no seu caderno Reveja os conteúdos antigos Até mesmo se um dia você não tiver muito afim de estudar Bateu aquela preguiça Apenas revise Tipo assim, isso não é motivo de vergonha, sabe? Esqueceu o que tá aprendendo, não sabe mais Até porque isso é normal, tá ligado? Vira e mexe eu mesmo em português tô esquecendo Se palavra é com S, se é cedilha, se é junto, separado Pesquisa, reveja Também não é meio que um passo atrás Ou perca de tempo Nossa, o momento que eu tô aqui revisando Eu poderia tá aprendendo um novo conteúdo Tem nada disso Às vezes você até precisa dar um passo pra trás Pra pegar mais impulso Na minha época de básico, quando eu tava começando Tinha muito conteúdozinho Que às vezes eu não entendia de primeira, né? Achava meio complicado Não conseguia pegar E seguia a vida Porque eu não ia ficar na eternidade naquilo E aí hoje em dia, parando pra rever Eu vejo que muitas coisas fazem muito mais sentido Vendo hoje, revendo hoje Do que na primeira vez que eu vi Eu lembro que teve uma vez que eu fui pegar posições pra aprender Meu Deus, foi horrível aquele negócio todo de outside, inside, por aí vai Eu não tinha muita visão do inglês ainda Então foi um conteúdo que ficou meio incerto pra mim Aí uns oito, nove meses atrás Eu fui parar pra rever esse conteúdo E ficou tudo mais óbvio O in, ele tem mais essa ideia, né? De dentro E o side, lado Ou seja, inside, lado, de dentro Outside O out tem essa ideia mais, né? Pra fora E o side, lado Outside Lado de fora Na época, quando eu aprendi Eu aprendi diretão Inside, lado de dentro Outside, lado de fora E acredito que foi por isso Que ficou algo meio incerto pra mim E vendo hoje em dia Que eu já tenho um pouco mais de bagagem Eu fui capaz de analisar a palavra E conseguir entender melhor Por isso que eu falei Ficou muito mais óbvio vendo hoje em dia Isso já aconteceu E vem acontecendo com diversos outros assuntos Então a dica que eu dou pra você Que tá estudando inglês agora É essa Revise, revise tudo Reveja os conteúdos novamente Isso vai ajudar a estruturar Cada vez mais o seu inglês Bom, então É isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou do seu like aqui embaixo Compartilhe com algum amigo seu Se você quiser ter aulas de inglês comigo Entre em contato pelo e-mail Que tá aqui na descrição Não se esqueça de me seguir no Instagram O link tá aqui na descrição E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Tamo junto E valeu!